salve salve quebrada beleza bom pessoal para quem não me conhece sou eu sou o general naui games do canal naui games bom pessoal eu estou começando a voltar a jogar crossfire l que é o crossfire brasileiro eu estou a cerca de um ano e meio mais ou menos sem jogar eu parei de jogar em 2015 em agosto acho que agosto mas tá dessa vez eu vim com tudo com um canal como eu criei o canal há pouco tempo e acho que porque em janeiro desse ano 2017 o pessoal vou explicar como é que o canal vai ser bom ele vai ser dedicado a a league of legends que é o lol para quem não conhece é a league of legends para quem já conhece já sabe que é o lol né e vai ser dedicado também a crossfire l brasileiro que é o cfao bom pessoal bom para quem quiser que entrar no meu crã pessoal é o mesmo do meu nick tá esse aqui é o google bom por enquanto eu sou só tem eu no meu crã de líder né só tem eu tem 20 vagas para para membros aí tá quem quiser entrar vai ser bem recebido tá bom o pessoal de tudo também vou pedir para você se inscrever no meu canal que é general naui games tá por enquanto vai ser de crossfire e league of legends tá bom pessoal para quem quiser é bom no meu caso aqui eu não tenho que é bom esperar a ajuda de vocês aí tá para quem gostar do canal e se inscreva que eu agradecer muito vocês e até a próxima game play valeu logo logo vou começar com tudo fazer game 3 a rola de de repente de outros tipos de jogos tá por enquanto eu vou focar mais nesse jogo nesse jogo nesse jogo aqui que é faial no corpo brasileiro e league of legends que eu jogo bastante tá bom pessoal espero que vocês gostem curta o canal e se inscreva valeu até a próxima fui